E o vídeo mostrando o registro do encontro de um alienígena Grey com um ser humano numa base secreta, está viralizando na internet. Juntamente com outro vídeo que também tem viralizado, que mostra uma espaçonave estranha orbitando a Terra. E hoje a minha missão aqui é analisar, reagir a esses dois vídeos juntamente com vocês. Esses vídeos foram enviados para mim pelo Rodrigo Ambuquerque, que foi o que mandou esse do alienígena, e o Tomás Aquino, que foi o que me mandou, o do OVNI orbitando a Terra. Se você quiser me mandar vídeos para a gente reagir aqui, é só me mandar lá no e-mail. Mas será que esses vídeos são reais ou não são? Será que são criações de expert da computação gráfica? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Então vamos lá, sem mais delongas, analisar. O primeiro vídeo que eu quero analisar aqui com vocês é desse suposto OVNI. Vou dar o play aqui. E ele tem viralizado na internet. A gente vê aí um objeto metálico girando, né? A vista simula como se estivesse ali da Estação Espacial Internacional. Uma das câmeras da Estação Espacial Internacional teria captado esse objeto que fica girando ali em torno da Terra. Ele é bem estranho, porque ele me lembra aquele objeto... Acho que era o Dark, alguma coisa. Agora não me fugiu o nome, mas tinha uma lenda na internet um tempo atrás que tinha um cavaleiro negro, acho que era isso. Cavaleiro negro que era um objeto escuro que ficava orbitando na Terra aí como se fosse uma sonda alienígena espiã. Só que posteriormente foi provado que aquela imagem, na verdade, era lixo espacial. Lixo espacial visto de longe. Hoje a galera começou a criar narrativas para explicar o que seria aquilo. Então esse vídeo é bem interessante, bem nítido, diferente de todos os OVNIs, vídeos de OVNIs que a gente vê na internet, né? Traia aí uma prova definitiva de que a gente está realmente sendo visitado. Ou não. Então, meus amigos, eu andei pesquisando sobre esse vídeo e eu descobri que ele é uma criação de um artista de computação gráfica. Na verdade é um canal, né? É um canal chamado Sessão Section 51. Eu já falei... Na verdade eu já desmenti vários vídeos de OVNIs que saíram do canal desse cara. Eles pegam imagens... Por exemplo, esse vídeo que vocês me mandaram no e-mail, ele pega uma imagem real que foi tirada pela Estação Espacial Internacional. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é a imagem real. É o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo, só que a diferença é que não tem o OVNI ali girando. E aí ele colocou o OVNI por cima do vídeo que já existiu, o vídeo real. Então ele faz muito isso. Que nem tem uma filmagem aqui que eu peguei que mostra aqui as pirâmides do Egito, a filmagem real, realmente são as pirâmides ali. Mas ele colocou por meio de computação gráfica com uma nave em forma de pirâmide, sobrevoando por cima ali, fazendo toda uma coisa maluca. Então, gente, esse vídeo aqui é do nosso amigo aí, Sessão 51. O canal dele é só disso. Vários vídeos. Esse vídeo em especial é de 2018. E aí acredito que por conta desse fenômeno OVNI atual, a galera está procurando vídeos para colocar na internet, para viralizar, aproveitar que essas redes sociais de vídeos rápidos, como o Tico e Teco, viralizam muito rápido. Então a galera está malucona aí, procurando conteúdo para postar lá. E, enfim, eu postei recentemente aqui que ele ia ter comendo chocolate, né? Então é um exemplo aqui de vários vídeos que estão viralizando naquela rede social. Agora esse outro vídeo aqui... Então o veredito desse aqui, sem sobra de dúvida, gente. Isso aqui é fake. Esse vídeo aí. É feito por computação gráfica, por um cara fanfarrão, que tem um canal que é só disso. Agora vamos ver esse outro vídeo. Vou dar o play aqui. A gente assiste juntos de mãos dadas, cantando uma linda canção. Então está aí. Aí o vídeo fala, né? Que é uma divulgação de um vídeo gravado em uma base secreta nos Estados Unidos. O encontro teria ocorrido durante a noite, devido à qualidade da imagem. E o ambiente específico, e isso eu estou falando que está sendo dito no vídeo aqui, né? Ocorreu em 2017. O encontro aconteceu em 2017. E aí o vídeo tem um homem parado, com a criatura a uma certa distância, né? Eles estão se olhando ali, trocando olhares, fazendo uma análise visual um no outro. Aí o vídeo descreve um pouco das características físicas desse alienígena. Que é a pele cinza, que tem olhos negros lá, que nunca pisca, né? E aí ele vai falando que eles vão trocando olhares, né? Enfim. Aí tem uma parte que eu acho interessante aqui, é o que ele fala. Tentar entender, né? O que tipo de sentimento ele está tentando trazer com a sua linguagem corporal. Faz tudo uma narração. É interessante ver que ele colocou um real bem grande ali, né? Sobre o vídeo, né? Tem uma imagem, uma legenda escrito. Esse vídeo é real, hein? Enfim. Aí o... Aí está falando aqui que o contato físico sugere um acordo mútuo entre as partes de emoção e excitação. E aí a cena, esse cara aí que eu não sei quem é, um texto que acompanha o vídeo não fala que é esse cara. E aí eles vão apertar a mão. Aí o vídeo, a narração fala, né? Que é impossível tirar conclusões definitivas sobre a natureza e o significado desse encontro, porque ainda não tem muitas evidências. Pô, se não tem mais evidências sobre esse vídeo, por que colocar a real gigante aqui na tela, né? Ah, peraí. Deixa eu só ver se já passou a imagem que eu quero ver com vocês aqui. Acho que já, ainda não foi. Então lá, estamos trocando uma ideia. E aí, olha só, na hora que eles iam apertar, vamos fazer uma produragem aí, os caras cortaram. Então eles falam que não tem documentos oficiais, então é impossível tirar uma conclusão sobre o que aconteceu de fato aqui neste encontro. Então eles vão ficar esperando mais informações e mais evidências. Vamos lá, o que que eu acho desse vídeo? O número do vídeo é real. Então vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante de ver, que eu achei que chamou atenção, é o nível de detalhe da pele do alienígena. E se você comparar com o nível de detalhe da pele do humano que está perto dele, parece que tem uma discrepância, né? O alienígena tem muito mais detalhes, tem muito mais contraste, tem uma... Parece que a câmera capturou cada um de um jeito, né? Enquanto o homem tem o branco da pele dele, dá até uma estourada e você não vê, por exemplo, as dobrinhas do olho e outros detalhes que mostram, de repente, a idade do homem. Enfim, ele fica um pouco estourado em relação ao alienígena, que você consegue ver todos os detalhes, rugas, algumas marquinhas no braço. Então o nível de detalhe entre os dois é bem diferente, é bem discrepante. O que já me causou um certo estranhamento. Aí outra coisa que eu achei estranha, gente, é esse aperto de mão. Na hora que eles vão apertar a mão, a cena do aperto de mão, o vídeo corta. Ele simplesmente corta no momento que eles vão apertar a mão. Por que que ele é cortado? Porque se esse vídeo for uma fraude, for uma computação gráfica, seria muito complicado fazer a mão do alienígena apertar a mão do outro e fazer um movimento que realmente fosse convincente. Um movimento que combine com o movimento do ser humano que está lá do lado. Então pra quem criou esse vídeo, estou supondo aqui que esse vídeo é criado, seria uma coisa difícil de passar a veracidade. Então na hora que vão apertar a mão, eles cortam pra evitar esse tipo de coisa. Tipo, olha lá que fake. Então isso é um relaxo, uma situação que acabou criando um... Esse corte ficou suspeito. É um corte suspeito. É um corte pelo momento que eles iam se tocar. Que seria o momento que a gente ia conseguir ver se o vídeo é real ou não. Que a física do alienígena ia combinar com a física do humano. E a gente ia falar, pô, CSG ficou bem feito. Então os caras cortaram num momento bem oportuno ali. Então isso me causa estranhamento. Tipo, sei não, hein? E como vocês acabaram de ver no vídeo do OVNI, mano, dá pra fazer hoje computação gráfica muito convincente. Muito convincente. E outras perguntas que ficam na minha cabeça. Quem filmou? Quem liberou esse vídeo? Quem é esse cara? Tá muito... Tudo isso aqui no vídeo é informal demais. O cara não tá parecendo que tá vestido de acordo com a situação. O que a gravidade da situação pede. Eu, na verdade, não estaria nem vestido. Estaria pelado. Porque os alienígenas andam pelados. Então pra ele se sentir à vontade, eu ia ficar igual a ele. Eu ia ficar peladão e conversar pelado, né? Eu acho que os alienígenas são muito evoluídos. Então eles não se preocupam com roupas, né? Tipo, ah, preocupação mundana desses seres aí. Que ainda tem vergonha dos seus genitais. Que ridículo, né? Apesar que a alienígena nem tem genital, eu acho. Então... Essa carência de informações é o que me deixa com o pé atrás, né? Não fala onde foi filmado. Ah, vazou o Vitão? Vazou, mas de onde? Vocês estão vendo esses vídeos vazados do Pentágono. Esses vídeos vazados em diversas fontes aí. Militares, governamentais ou não. E os vídeos são infravermelhos, sabe? Câmaras de calor e etc. E, tipo, tem uma fonte. Sabe quem filmou. Sabe a data de onde saiu aquilo. Então se isso aqui foi gravado no mesmo estilo. Foi gravado na base militar. Enfim, teria que ter um contexto. Não tem contexto nenhum. Por que não tem contexto nenhum? Porque esse vídeo foi tirado na internet, gente. É a computação gráfica. Sabe? Alguém, de repente... Eu não achei a fonte original desse vídeo. Mas estava com muita cara de computação gráfica. E acho que é a mesma coisa que aconteceu com o vídeo anterior que a gente analisou aqui do OVNI girando na órbita da Terra. Alguém pegou algum vídeo que já existia na internet. Criou uma história. Criou um contexto. Jogou no Tic Tac aí pra viralizar. Viralizou pra caramba. Até que chegou até o meu conhecimento. Então, os dois vídeos, gente, eu acho que são bem fakes. Esse aqui, pelo menos, é mais bem feito que aquele lá do chocolate, né? Convenhamos. Aquele do ET comendo chocolate. Demais, meus amigos. Está demais essa coisa. Então, infelizmente... Que nem ontem eu trouxe um vídeo bem legal. Que mostrava ali alguns relatos que, tipo... Deixa você com a pulga atrás da orelha. Porque não tem explicação. São várias testemunhas que viram OVNI gigantes aparecendo em aeroporto. Avião, né? Um piloto e seu avião sumindo. Depois de relatar que tinha visto um OVNI gigante. Se você não viu esse vídeo, vai estar aqui embaixo na descrição. O vídeo de ontem. Bem legal. Então, são coisas que a gente fala assim... Mano, isso aqui está estranho. Isso aqui está realmente estranho. E eu... Eu adoro essas coisas, sabe? Eu gosto de mistério, né? Então, eu tinha um quadro aqui. Pra quem é cego o canal desde antigamente. Tinha um quadro, 5 Mistérios Sem Solução. Então, eu sempre gostei muito desse tema, né? E... Só que tem umas coisas assim que... Não dá, gente. Não dá. É muito fake. É... A gente quer destapear aí nessas redes sociais de vídeo rápido. Aliás, se surgiu lá o vídeo... 99% de chance de ser falso. 99% de chance de ser falso. Não teve nenhum lugar que postou sobre isso. Se isso tivesse arrasado realmente, se fosse uma base militar e tal... Isso teria... Em outros veículos da mídia. E não é o que acontece. Só no Tic Tac que está esse vídeo. Então... Não foi dessa vez. Mas a gente não vai desistir, né? Vai que um dia aparece um vídeo real. Se você achar um vídeo que quer que eu analise, que eu reaja aqui... Manda lá no meu e-mail que eu terei prazer de fazer isso aqui. Ah, e se você já mandou e eu ainda não te respondi... Gente, é porque a minha caixa de e-mail é um caos. É muita gente me mandando muita coisa. E imagina... Tem vídeo que o pessoal me manda de duas horas de duração. Tipo um documentário. Então... Eu respondo na medida do tempo que eu tenho livre pra fazer isso. Então... Pode continuar mandando. Eu vou analisar aqui. E se valer a pena, né? Se for uma coisa bem intrigante. A gente faz um react aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. O que você achou desse vídeo? O que você acha que está errado? Gente, eu estou aberto a crítica. Se vocês acham que eu falei abobrinha, escreve aí embaixo. Dá seu argumento. A gente conversa. Não há vergonha nenhuma em estar errado. E ter uma reavaliação do que você falou. Do que você pensava, né? Neste momento, pra mim é tudo fake. É tudo falso. Mas manda seu argumento aí. Se você conhece a fonte desse vídeo, manda aí também. Que a gente coloca aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Ah, e lembrando, se quiser apoiar meu canal, você pode comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora desse canal. Estou aqui usando a Mantec Shirt, né? Que é fornecida por eles. Tem tecnologia anti-ador e anti-suore. E se vocês ocupam suor da 12, você ganha 2% de desconto pra comprar qualquer coisa lá na Insider. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E hasta!